Pode parecer difícil de acreditar, mas eu mesmo vivenciei tudo o que eu vou compartilhar agora. Eu sei que alguns vão questionar a veracidade das coisas que eu vou contar. Sou do Serviço Nacional de Inteligência. Vem com isso, Iname! Pera um pouquinho. Você conhece o pastor Chon, não conhece? Vamos agradecer a Deus! Aleluia! O que tem, pastor? O Chon e o Juan é o responsável por toda essa situação. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Por que você voltou para o Suriname? O que você acha? Eu vim ganhar dinheiro.